Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Primo. Olha, aqui o negócio tá sério, viu? Rapaz, olha pra aí. Sabe o que é isso? Isso aqui, que é um admirador do Bolsonaro, que mandou fazer isso aqui, ó. Isso é uma caminhoneta aqui, é... diferenciada, tá certo? Aí ele mandou fazer isso aqui, ó. Olha pra aqui. Olha o que o cara mandou fazer. Pelo amor de Deus, olha o som que ele vai botar pra tocar. Olha pra aí, olha o que estão fazendo nessa caminhoneta diferenciada aqui em Maceió, tá certo? Olha o adesivo. Eita! Isso aqui é só pra homenagear. O cara, olha, mandou fazer também mais de 10 mil adesivos pra distribuir. É o admirador do Bolsonaro. Olha pra aqui. Olha o tamanho da bichinha. Olha o tamanho dessa. Ninguém tem uma caminhoneta dessa aqui, ó. Ah, meu. Olha pra aí. Eita, tirou da garagem só, tirou do galpão. Garagem não, tem garagem no mundo que cabe essa bicha aí. É o que eu disse. Olha, e aí? Tá aqui, Betão? Olha, ele mandou dizer que tá disponível o senhor Bolsonaro pro senhor contra ele cá, viu? É. Pronto, tá aí, Bolsonaro. O cara disse que tá disponível pra você essa besteirinha aqui, ó. Não tem garagem no Brasil que cabe essa bicha. É um galpão. Olha a bichinha. Vai botar um lá no teto também. O adesivo lá no teto. Olha a bichinha, o tamanho da bichinha. Olha aí, veja só. É um caminhão, rapaz, que foi transformado em uma caminhoneta. Olha aí, ó. Eita! Os caras... O negócio tá sério, meu irmão.